Eu hoje venho falar sobre a decoração natalina do nosso município. E quero trazer que realmente ela está muito linda mesmo. E temos nós uma licitação de Natal de R$ 1.392.000. É necessário? Eu, inconformada, porque alguns munícipes me perguntaram Driga, tu já viu o valor que está a logo da cidade que está no poste? Sabe quanto custou cada logomarca que está no nosso poste em Verdinho, com 60 anos do município? R$ 3.817. Foram compradas 100 unidades. Totalizando R$ 381.000. É necessário, senhores? Inconformada, fui procurar nos nossos municípios vizinhos. Será que é só o nosso prefeito? É só o nosso município que está dentro dessa situação? Fui até Barra Velha, no portal de transparência. A licitação de Barra Velha foi o valor de R$ 549.000,00, com 53 itens. E por incrível que pareça, a nossa foi 51 itens, por R$ 1.392.000. Fui até Penha, R$ 381.000,00 a licitação natalina de Penha. Mas a de Barra Velha tem um algo diferente, um algo a mais. O que ela tem? Tudo que nós temos, eles têm também. Só que com uma diferença absurda de preço. Vamos lá. O Boas Festa, que está na nossa ponte de Balneário Pissarras, entre Pissarras e Penha, Nós, Balneário Pissarras, pagamos R$ 6.656,00. O Boas Festa, que está na rotatória de Barra Velha, que dá acesso à van, é igual, o mesmo tamanho, a mesma quantidade de LED, tudo igual. Sabe quantos? R$ 2.269,00. A árvore natalina, linda, que está na boca da Barra, de 11,5 metros, o secretário falou que tem 15, mas na licitação tem 11, ela custou R$ 62.882,00. A árvore que está na Praça Central de Barra Velha custa R$ 37.757,00. A mesma árvore. A diferença é que de Balneário Pissarras tem seis painéis e a de Barra Velha tem 12 painéis de iluminação. O boneco de chumbo, que está na frente da nossa prefeitura, ele custa R$ 7.058,00. Para nós, Balneário Pissarras, para Barra Velha, o mesmo boneco com as mesmas especificações, R$ 2.611,00. Então eu fico aqui e deixo a minha indignação porque é demais. É além do imaginável. É uma coisa absurda. O arco que nós temos na boca da Barra custou R$ 21.000,00 cada um. Em Barra Velha, R$ 6.000,00. O mesmo. Olhem as prioridades. É necessário tudo isso?